Ah, mas foi uma noite muito agradável conversar assim com a senhora, ficar... Essa coisa assim, foi realmente muito gostoso. Obrigada, Sr. Bruno. Eu também gosto muito de conversar com o senhor. Mas que diabo, será que vocês não conseguem conversar, comer em cerimônia, não? É senhor pra cá, minha senhora pra lá, parece que estamos num sarau do tempo do império. Ah, que coisa, olha aqui. Eu realmente não tenho saco, eu não tenho saco pra essas cerimônias, não. Minha senhora, essa é uma expressão chula, baixa, que uma senhora não usaria nunca, não. Fica bem na boca de uma senhora. Por quê? Todo mundo fala? Ai, que saco. A senhora também ficou chocadíssima. Chocadíssima. Elisa, eu... Elisa, eu o seguinte, o Anselmo quer falar com você. Tá, vem cá, vem. Aonde, professor? Hã? Aonde? Vamos lá no escritório mesmo, né? É. Vem, Marcelo, eu não preciso ir junto, né? Não, não, claro que você vai junto, vem. Mas, Anselmo, eu não precisei disso, Marcelo, você é uma pessoa tão enrolada, você não cabia na minha vida. Por favor, ele... Vai, Elisa, vamos lá, vem, vem, passa pra cá. Vai lá, isso aqui, vai, Anselmo, vai na frente, pelo menos. Aqui, está bom? É, está bom, né, Marcelo? Só falta você falar, né, Marcelo? Espera. Calma, Anselmo. Pô, Anselmo, não fica nervoso um homem desse tamanho, marmanjão, com medo. De novo, meu Deus do céu. Ó, Elisa, este é um dos dias mais felizes da minha vida. E eu acho que é também um dos dias mais difíceis. Eu não sei se o seu pai já te disse alguma coisa. Claro, eu não falei nada, né? Eu não falei porque eu estava esperando que você falasse, não é, Marcelo? Eu acho bom você falar depressa porque eu quero ficar no lado da minha noiva, não, Anselmo? Espera, Nonô, a coisa não pode ser feita assim. Não, mas é assim mesmo, a gente tem que ser objetivo, tem que ser como eu fiz com o doutor Vinícius. Cheguei lá, falei, é pão, pão, queijo, queijo, Anselmo. Oh, Elisa, eu sinto por você uma imensa afeição. Eu seria incapaz de fazer qualquer coisa no mundo que pudesse magoar você. Ai, meu Deus do céu, mas assim está mal, Anselmo, não faz rodeio, Anselmo, fala logo. Elisa, algum tempo atrás eu disse para o seu pai que deu, eu pedi ao seu pai que eu, eu disse que eu gostaria muito, que eu gostaria muito. Ai, meu Deus do céu, Anselmo, mas assim nós vamos ficar a noite inteira aqui, Anselmo, fala de maravilha. Calma, Nonô, que, que, que... Resumindo, é que eu disse a ele, Elisa, que, que, que eu gostaria muito... Não, não é desculpa, não, Anselmo, desculpa, não vai sair, já vi, então eu vou dizer. Está bem, o Anselmo está querendo pedir a sua mão em casamento. Pronto. Desculpa, Renan, seu amor, você fica nesse chove-não morre, não fica aqui a noite inteira? A coisa é muito simples, Elisa, ele pediu a sua mão em casamento, você disse sim e pronto. Vamos lá para a sala, avisando todo o pessoal, aproveitar a festa. Elisa, desculpe-o. Seu pai precipitou as coisas aqui. Elisa, eu tenho a grande honra de pedir a sua mão em casamento. Este, Elisa, é o seu anel de noivado. Não quero! O que é isso? Você vai casar com ele sim. Não caso! Casa sim, casa, você não tem querer, quem manda sua, eu vou casar com ele. Não insista, Elisa, ela vai casar com você. Nessas condições eu não aceito, Elisa. Pega a noite, bota no dito, terra, bota o anel, não tem dito. Por favor, por favor, para com isso! Eu desisto do casamento.